Fala pessoal, mais um vídeo de remoção de ceras líquidas com os produtos da Serasmil. Eu sou Roberto Rio, suporte técnico da empresa Seravil e vou mostrar para vocês como fazer a remoção de cera líquida deste piso. Pessoal, exatamente o termo como usam para este piso eu não sei. Eu sei que ele é um granelite, correto, como vocês podem ver, com os cacos de mármore grandes, certo? Então assim, um piso super antigo, possivelmente aí, pelo que a gente estava falando, em torno de uns 70 anos de existência, correto? E o granelite, como todos sabem, ele é aquele cimento com as pintinhas de granito, por isso que é o nome granelite, granito, mármore, esse pó. Enfim, antigamente o pessoal fazia assim, em alguns supermercados ainda tem, já percebi que no S ainda tem um piso como este. Bom, vamos lá? Removedor de ceras líquidas, das Serasmil, pulverizador. Conseguem perceber ali a região mais clara? Foi o elemento que fez. Poxa Roberto, está muito difícil fazer remoção, claro, porque aqui tem uma quantidade muito grande de cera pessoal, então tem que raspar com espada, não adianta. Aqui, só com a enceradeira você não consegue. Vocês podem perceber, ó, que o piso está bem velado, está vendo? Bem preenchido de cera. Claro que isso gera uma certa dificuldade, mas nosso removedor vai tirar. Dica, fechar as portas, não deixar ventilar, correto? Para que o produto não seque. Daí então, fez a remoção total, uma nova aplicação. Pronto. Vamos lá? Bom, pessoal, aqui é o seguinte, está complicadíssimo. Passei o produto, meu, tentando raspar com a lâmina, está bem duro. Enfim, ali que a minha cliente já passada algumas vezes, vocês podem perceber que melhorou o tom, né? Mas para cá, passei o removedor, pessoal, e tive que jogar bastante água. Para quê? Para amolecer. Agora vou mostrar para vocês só um pouquinho. Assim, ó, se vocês forem ver, ó, beleza, o filme da cera está saindo, olha lá, mas não é a quantidade desejada, porque, ó, se eu colocar força aqui, ó, raspar a seco, vocês podem perceber que a tonalidade do piso é outra, certo? Então, haja camadas de cera para fazer a aplicação aqui, certo? Vamos lá, vou mostrar para vocês e vou falando para vocês quantas camadas foram aplicadas nessa situação. E aí, pessoal, os já começam a ver uma certa melhora, né? Deixa eu fechar aqui a porta. Muito claro, não dá para ver. Mas olha lá, está vendo ali, ó? O excesso de cera aqui ainda tem, olha lá como está claro, aqui está ficando claro, está vendo? Agora o piso começou a aparecer, está vendo? Passei mais uma camada de removedor, agora vou ter que passar mais uma. Olha o tanto que eu raspei com a espátula, olha isso. Bom, vamos lá, depois eu falo para vocês quantas camadas foram passadas aqui nesse piso. E aí, pessoal, o aspecto está melhorando. Então, isso aí já vai ser a terceira vez o removedor. E, ó lá, raspei de novo. O negócio não para, aqui, ó. Já tem bons resíduos, né? Não sei se vocês podem ver. Mas não é um barato. A terceira vez, a terceira vez, é uma bela de uma casca. Ali, ó, como vocês estão vendo, ela tem um pouco de cera. Não sei por que, naquele canto, ele não está tendo a mesma reação. Talvez seja um canto que aplicou tanto tempo cera aqui. Talvez corresistente, porque não tem nada que faça desgastar ali, né? Naquela região, mas enfim. Ó, vocês teriam uma ideia da cera aqui, gente. A parte limpa, a parte limpa. Olha aqui. E aqui o excesso, tá vendo? Bom, vou passar mais uma camadinha do removedor. Vou mostrar para vocês como é que vai ficar. É, pessoal. Agora, show. Passei a quarta camada do removedor. Ok? E agora, enceradeira industrial. O que muitos pensam? Ah, foi a enceradeira que tirou. Não, gente. Esquece. Produto mais alumina arrancou tudo. Ficaram uns picadinhos aqui no chão. E esses picadinhos eu vou tirar com a enceradeira. Entendeu? Mas se vocês pegarem aqui o esfregão e passarem tudo no piso, sossegado. Vai sair tudo. Óbvio que a enceradeira vai ser melhor. Mas não é ela que fez toda a remoção de jeito nenhum. Como se trata de um piso cementício e ele tem muita porosidade, então vai me ajudar bastante, correto? Mas, enfim, não tem enceradeira. Dá para fazer do mesmo jeito, pessoal. Piso finalizado, pessoal. Graças a Deus com os nossos produtos da Serasmil. Bom, aqui é o seguinte. Quem já conhece o nosso produto vai falar, nossa, Roberto, mas o piso não ficou bacana? Não está brilhante? Poxa, geralmente brilha tanto. Pois é, pessoal. Esse piso aqui, ele é um piso bem poroso. E de cara ele realmente não pega brilho. Isso é fato. Então, assim, que nem aqui, eu passei cinco camadas finíssimas, mas aqui a região do Brooklyn é uma região muito úmida, concorda? Chegando agora, está de noite, como vocês podem ver lá, anoiteceu, correto? A umidade do ar atrapalha muito na secagem e não deixa a cera ficar tão brilhante. Enfim. Então, passei essas cinco camadas finas, correto? E o que eu indico aqui para o cliente? Semana seguinte, aplica mais quatro camadinhas fininhas. Aí, com certeza, vai dar um acabamento bem melhor. Mas aí precisa de um tempo de cura melhor. Está vendo? Ó, como vocês podem ver aqui. Viu? Vou mostrar para vocês. Aqui mesmo, nesse pedaço onde tem o galilite. Vocês conseguem notar como o piso é craquelado? Olha lá. Então, isso dificulta bastante no brilho da cera em si, né? Do piso. Como vocês me acompanham aí nos vídeos, vocês podem ver que na madeira fica bem bacana, né? Dá um brilho. Três camadas finíssimas e, nossa, aqui brilha. E aqui não brilhou tanto. Enfim. É só fazendo a manutenção, aplicando na cera, logo ela nivela e vem aquele brilho bacana. Certo, pessoal? Bom, está mais um videozinho aí para vocês de remoção de cerdas líquidas. Na descrição dos vídeos, eu sempre ponho nossos contatos, né? Os telefones fixos da empresa. O meu WhatsApp, o WhatsApp de despachos e vendas balcão. E agora, pessoal, é só vocês clicarem no link do WhatsApp que vocês já falam diretamente comigo ou com os outros setores da empresa. Certo? Bom, qualquer dúvida que precisarem, entre em contato comigo. Me mandem fotos, vídeos, metragem e localidade. Assim, eu vou auxiliar na compra do material, no manuseio, né? Ou até mesmo, o orçamento de prestação de serviço. Tá certo, pessoal? Até o próximo video. Obrigado. Fala, pessoal. Mais um video de remoção de cerdas líquidas com os produtos da CERASMIL. Eu sou o Roberto Rio, suporte técnico da empresa CERASMIL e vou mostrar para vocês como fazer a remoção de cerdas líquidas deste piso. Pessoal, exatamente o termo comum para este piso, eu não sei. Eu sei que ele é um granelite, correto, como vocês podem ver, com os cacos de mármore grandes, certo? Então, assim, um piso super antigo, possivelmente aí, pelo que a gente estava falando, em torno de uns 70 anos de existência, correto? E o granelite, como todos sabem, ele é aquele cimento com as pintinhas de granito, né? Por isso que eu chamo granelite, granito, mármore, esse pó. Enfim, antigamente o pessoal fazia assim, em alguns supermercados ainda tem, já percebi que no S ainda tem um piso como este. Bom, vamos lá? Removedor de cerdas líquidas da CERASMIL, pulverizador. Conseguem perceber ali a região mais clara? Foi a minha cliente que fez. Poxa, Roberto, está muito difícil fazer remoção, claro, porque aqui tem uma quantidade muito grande de cera, pessoal, então tem que raspar com espada, não adianta. Aqui, só para enceradeira, você não consegue. Vocês podem perceber, ó, que o piso está bem de velado, está vendo? Bem preenchido de cera. Claro que isso gera uma certa dificuldade, mas nosso removedor vai tirar. Dica, fechar as portas, não deixar ventilar, correto? Para que o produto não seque. Daí, então, fez a remoção total, uma nova aplicação. Pronto. Vamos lá? Bom, pessoal, aqui é o seguinte, está complicadíssimo. Passei o produto, meu, tentando raspar com a lâmina, está bem duro. Enfim, ali que a minha cliente já passou algumas vezes, vocês podem perceber que melhorou o toner. Mas para cá, passei o removedor, pessoal, e tive que jogar bastante água para quê? Para amolecer. Agora, vou mostrar para vocês só um pouquinho, ó. Se vocês forem ver, ó, beleza. O filme da cera está saindo, olha lá. Mas, não é a quantidade desejada, porque, ó, se eu colocar força aqui, ó, raspar a seco, vocês podem perceber que a tonalidade do piso é outra, certo? Então, haja camadas de cera para fazer a aplicação aqui, certo? Vamos lá, vou mostrando para vocês e vou falando para vocês quantas camadas foram aplicadas nessa situação. Aí, pessoal, já começam a ver uma certa melhora, né? Deixa eu fechar aqui a porta. Muito claro, não dá para ver direito, mas olha lá. Está vendo ali, ó? O excesso de cera aqui ainda tem, lá como está claro, aqui está ficando claro, está vendo? Agora, o piso começou a aparecer, está vendo? Passei mais uma camada de removedor, agora vou ter que passar mais uma. Olha o tanto que eu raspei com a espátula, olha isso. Bom, vamos lá. Depois eu falo para vocês quantas camadas foram passadas aqui nesse piso. É, pessoal, o aspecto está melhorando. Passei já vai ser a terceira vez o removedor. E olha lá, raspei de novo. O negócio não para aqui, ó. Já tem alguns resíduos, né? Como vocês podem ver. Mas não é um barato. A terceira vez, a terceira vez, é uma bela de uma casca. Ali, ó, como vocês estão vendo, ela tem um pouco de cera. Não sei por que naquele canto ele não está tendo a mesma reação. Talvez seja um canto que aplicou há tanto tempo cera que talvez corresistente, porque não tem nada que faça desgastar ali, né? Naquela região, mas enfim. Ó, para vocês terem uma ideia da cera aqui, a gente. A parte limpa, a parte de um jardim. Olha aqui. E aqui o excesso, tá vendo? Bom, passa mais uma camadinha do removedor. Vou mostrar para vocês como é que vai ficar. É, pessoal. Agora, show. Passei a quarta camada do removedor. Ok? E agora, ensinadeira industrial. O que muitos pensam? Ah, foi a ensinadeira que tirou. Não, gente. Esquece. Produto, mas a lâmina arrancou tudo. Ficaram uns picadinhos aqui no chão. E esses picadinhos eu vou tirar com a ensinadeira. Entendeu? Mas se vocês pegarem aqui o esfregão e passarem tudo do piso, sossegado. Vai sair tudo. Óbvio que a ensinadeira vai ser melhor. Mas não é ela que fez toda a remoção de jeito nenhum. Como se trata de um piso cementício e ele tem muita porosidade, então vai me ajudar bastante. Correto? Mas enfim, não tem ensinadeira. Dá para fazer do mesmo jeito, pessoal. Feita a remoção total da cera, pessoal. Olha que bacana. Piso bonito, né? Então, agora vamos aplicar a cera líquida de alto brilho da Ceras Mil. Bacana. Tudo limpinho. Ah, deixa eu mostrar para vocês a cozinha também. Tinha o mesmo piso. Tinha o mesmo piso, não. Desculpa. Tinha o mesmo excesso de cera. Olha isso. Zerou. Tirei tudo também. Mas era a mesmíssima situação. O mesmo excesso de cera. Apanhei para tirar do mesmo jeito. Quer dizer, ali parece que foi até pior. Mas enfim, agora vamos lá.